Muito bem, muito bem, mocinhas e rapazes, façam duas filas, por favor. Menores na frente, maiores atrás. Aniversário em dias pares à direita, em dias ímpares à esquerda. Não empurrem, sem empurrar, mas nada de moleza, faltam cinco minutos para meia-noite. Ei, que história é essa? Eram cinco para meia-noite a quatro minutos. Exato! Duas filas. Uma, duas. Uma, duas. Dá licença. Dúvidas? Ele não vai? Ninguém é obrigado a ver, Papai Noel. Mocinhas e rapazes, não precisam dar as mãos. Vem! Mas, por favor, permaneçam em fila enquanto estivermos andando. Escuta, você tem que vir com a gente. Ela tem razão. O Natal não me traz nada de bom. Nunca trouxe. Mas Natal é uma época tão boa, tão bonita. Uma época de doar e de agradecer. Dos amigos, da família. As pessoas enfeitam tudo com luzes. E aí vem Papai Noel e deixa presentes na árvore de Natal. O Natal... Nunca me deu alegria. Olha, não sei se o Natal vai te dar alegria ou não, mas hoje é véspera de Natal. Não fique aqui sozinho. É, vem com a gente. Nós vamos juntos. Oh, não! E agora? Vai dar tudo certo. Não vai não! O freio de emergência! O freio de emergência! Não tem freio! Eu não acho o freio! Segure as pontas, garoto! Está a fim de um bom e velho cafezinho quente! E aí? E aí? Vai para a frente! Estamos esgotando Estamos esgotando